Já apertei o botão do seu andar. Vai descansar, vai. Boa noite. Toda vez que ele fica seco, ele sofre a fiel. Bira, como é que é a chave? Eu abro pra você. Me lava, filho. Peraí, peraí. Aqui, filho. Me lava pra você. Deixa ela ver, deixa ela ver. Entra. Entra. Vai, vai. Dá. Deixa. Eu vou fazer... 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 Como é que você se arruma mais? Maia! Vá! 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 Quem abrô? Quem abrô? Quem abrô? Choco aí, Amador! Ô, Pira, volta pra casa, Pira! Descansa, amanhã você sai. Eu não tenho que falar com o Bochecha que eu tenho que resolver isso tudo hoje. Eu tô cansado, sabe? Ô, elevador! Diabo do elevador. Vai pra casa, vai pra casa, vai brincar! Eu vou me escarar mesmo. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus!